Música 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 E a gente não se fala mais Na outra vez, você jurou E o que passou, que não foi atrás Eu avisei que era melhor Esquecer e só dizer em paz Cadê você? Me derrubou Trilhe os sonhos e depois Que o pai me proteja Me dê esperança Que eu ainda consiga Às vezes eu queria O coração te pega Por me amar demais Dá sempre muita merda Quem mais vou precisar esquecer Por quanto tempo mais vou mudar O que vou precisar aprender Quem mais eu vou deixar de amar Na hora eu não tive o que fazer A não ser ajoelhada pra regrinar Ó meu Deus, meu pai, cadê você? Só não me abandona A não ser ajoelhada pra regrinar Eu quero te redançar Te rebalar Até cansar Você gozar Faça a sintonia de outras vidas Chega o petício Não se vejo doente As senhoras e ajoelhada pra regrinar Deixou minha cama marcada Volcada de novo e secada Eu devo todos os olhos que você vejo Me acompanhar Eu vou te ver Pra quem ficar no chão Se minha pôs se te iniciou Voltou pra casa Cheia de sintomas de Uou, doente Uou, doente Cheia de sintomas de Prazer Eu vivi Eu amei Eu sorri Eu chorei Eu estive aqui em Portugal Terceiro História Fati Fati Troca Música